E pra animar a nossa terça-feira, além de uma musiquinha, uma roupa bem alegre, de uma cor vibrante, que deixa a gente com a sintonia lá em cima. Um vestido, meninas, num laranja impecável. Voltou pra estoque, isso aqui tinha esgotado, tá? Então ele voltou. Além do laranja, também tem ele na cor nude. É um vestidinho de crepe levinho, que não encolhe, não amassa, não desbota, não pega pelinho. Ele acompanha um cinto no mesmo material do vestido, porém, como eu queria dar um toque aí diferente, eu troquei o cintinho dele por um cintinho de corrente, esse aqui de flor, achei que ficou perfeito, bem alegre. Nem coloquei mais acessórios, mas dá pra colocar brincão, dá pra colocar bolsa aqui, dá pra usar com salto, ele é muito versátil. Atrás também ele é todo soltinho, e o mais legal dele é que o forrinho dele é um short, então não fica subindo. Perfeito! No chama que a gente vai mandar a fotinho do nude pra você também. O que vocês estão me pedindo é vestido de manguinha, vestido mais fechadinho, com comprimento até no joelho. Então bora mostrar mais algumas opções pra vocês, tá? Esse aqui também é crepinho, mesmo material do laranja que eu acabei de provar, porém esse mais fechadinho, tá? Perfeito pra vocês usarem nessa estação agora que tá mais gostosa, né? Ar-condicionado, é um material que não encolhe, não amassa, não desbota, não pega pelinho, tá? Esse é todo mais fechadinho, inclusive tem uma golinha aqui que eu achei que dá um charme total. Ele vem com um cintinho pra você fazer a amarração no mesmo material do vestido. Poderia ter feito um laço aqui na frente, um nó aqui na frente, mas eu fiz a amarração atrás. Eu achei que deu um charme total. Ele é de manguinha toda mais bufantezinha, manguinha longa, tem elastec no pu, então vocês vão regular o comprimento da manga. Tem outra cor, além do verde, no chama que a gente manda as fotinhos, tá? E ele é perfeito também pra você usar agora no outono e inverno, com meia calça coturna, ele vai ficar perfeito. Terça-feira é o dia que a gente gosta de misturar todos os estilos aqui no provador, tá? Então tem look pro trabalho, tem look arrumadinho pra sair, porque amanhã já é quarta-feira, né? Quarta-feira love, dia de sair com o namorado, com o marido ou até mesmo com as amigas aí, né meninas? Então hoje também é dia de misturar estilo, então coloquei um look todo mais descolado pra vocês que adoram um look básico, bem arrumado, com peças que vocês podem aproveitar de várias maneiras, tá? Pra usar com o tenizinho do jeitinho que vocês gostam. Nossa regata de poliamida, não me canso de mostrar ela aqui. Eu tenho as minhas dessas, eu uso direto, vocês já me vê por aqui, né? Bastante. E a gente recebeu reposição e cores novas, então não chamem que a gente manda as opções, tá? Coloquei o nosso shortinho de sarja no preto, ele é bem básico, não coloquei cinto nenhum, já achei que ficou lindo. Bem clean o look, tá? Coloquei o nosso, esse aqui é um cardiganzinho, meninas, de algodão. 100% algodão, veste super bem, mais alongadinho, tá? Já tem pouquíssimas peças desse aqui também, então se você quiser, já não chama, garantei o de vocês, tá? Eu sei que vocês estão adorando essas propostas com terceira peça. Coloquei um óculosinho preto e um bonezinho, já achei que ficou perfeito. Agora a bolsa, a mochilinha, vou deixar na imaginação de vocês. Ontem fez sucesso também por aqui, foi o kimono da Bruna, né? Que a Bruna tava usando. É exatamente esse modelinho, eu já tinha feito provador com uma das cores pra vocês, né? Que era o rosa. Olha que estampa linda, alegre também. E que diferença que ele fez nesse look. Pecinhas super básicas, coloquei a nossa regatinha de poliamida agora, recorto quadrado também no preto. Exatamente igual a anterior branquinha que eu tinha. Coloquei uma calça pantalona, que ela já é maravilhosa, né? Cor nova, agora só tem o disponível no tamanho G, que vai vestir tamanho 40, tá, meninas? Tem zíper, botãozinho escondido e já acompanha esse cinto lindo. E eu coloquei aqui em cima, então, esse kimoninho. Olha o charme que ele deu pro look e a total diferença que ele fez, meninas. Ah, o botãozinho também é bem fresquinho agora pro verão, né? E ambiente climatizado agora pede, né, uma manguinha ou esconder os ombros, assim, que fica lindo. Todo mais soltinho, ele cobre o bumbum e ele é muito estiloso. Tem várias estampas, hein? E quem diz que a nossa calça de alfetaria mesmo mais socialzinha não monta um look bem estiloso? Olha que proposta linda ainda no black white, que eu sei que vocês estão apaixonados, assim, tanto quanto eu, né? Então, a nossa calça de alfetaria, pantalona, a gente mostra quase todos os dias ela por aqui, né? E eu fiz a composição com esse croppedzinho. Eu não tinha mostrado ele ainda pra vocês, tá? Mas eu tava doida pra provar. Ele é um cropped de alta compressão. Ele mega se ajusta no corpo e ele tem um detalhe mais firme aqui na parte de baixo do peito. Então, ele se ajusta bem no corpo, além de dar sustentação pra peça, tá? Dá pra usar sem sutiã tranquilamente, tá? Então, por conta que ele também tem forro duplo, ele é bem firme. Mas, como ele tem alcinha mais larga e todo fechadinho atrás, possibilita você usar também com sutiãzinho tranquilamente. Além do preto que eu estou provando, ele também veio na cor off, tá? E pra deixar um lookzinho um pouco mais estiloso, eu coloquei essa bolsa estilo pochete aqui, cheia de brilho e de charme. E eu achei que ficou perfeito demais. Pra quem estava meio que cobrando aí um provador com o nosso cardiganzinho, que a gente recebeu todo de botãozinho, tá aqui um lookzinho. Eu quis montar uma proposta mais colada, porque hoje é recém é terça-feira. Mas é um cardiganzinho coringa, pra jogar em cima, inclusive, de vestidinhos, tá? Pra montar em cima de camisas, também mais sociaisinhas, ele é perfeito. Ideal agora também pra quem vai pra faculdade, né? Quem tá aí no trabalho, com ambiente e climatizado, esses aqui são perfeitos. Eles são de modal, aquele modal bem gostoso, que parece que abraça a gente, se ajusta bem no corpo, tem um caminhamento impecável. Ele veio do P.L.GG, tá, meninas? E ele veio outras cores, além dessa cor que eu estou provando aqui pra vocês, que ele é um offzinho. Ele veio no preto, veio no cinza, veio no marrom, tá? Veio nude. Chama que ele veio cores lindas e bem delicadinho. Uma delícia, então, toda de botãozinho, além de você usar aberto assim, você consegue usar ele fechadinho também, se você quer, tá? De manguinha longa, tradicional, perfeito pra você dar estilo aí, conforto pra qualquer look. Mas a proposta foi ter short 100% algodão, estampada. Essa estampa pegou pra mim, eu achei ela bem estilosa. Coloquei com a nossa calça de alfartaria no azul, que a gente recebeu reposição. E um bonezinho aqui, eu achei que ele ficou lindo demais. Quem disse que o look do dia-a-dia, o look do trabalho, não pode ser mega estiloso, meninas? Com pecinhas básicas, um lookzinho que fica cheio de charme, né, meninas? E ainda bem ligadinho nas tendências. Coloquei um lookzinho todo mais preto com branco, né? E joguei um pontinho de cor, que foi um suéterzinho, meninas, de modal. Bem parecido com aquele cardiganzinho, que eu provei de botãozinho, só que esse aqui é todo fechado, de golinha redonda. Perfeito pra gente ter junto aí, pra nosso dia-a-dia, né? A hora que fica mais friozinho, a gente colocar, né? Inclusive, como sobreposição de camisa, ele fica perfeito, tá? Não chama que a gente manda fotinho dele aqui pra você. Mas eu coloquei embaixo um modalzinho listradinho, cheio de charme, né? Achei que ficou lindo. Com alcinha um pouco mais larga, então possibilita você usar com sutiãzinho. Tem uma golinha, mas nada que aperte. Tem um comprimento ótimo e fia por dentro da calça, tá? Veste tamanho PM, tá? A nossa calça é a nossa pantalona de alfetaria, né? Essa aqui é a coringa, a gente tem que ter no guarda-roupa, né? E só joguei aqui um óculosinho, uma bolsa bem basiquinha. E olha que look lindo e estiloso que ficou. Mais um look bem basiquinho aqui, meninas, com uma blusa. Que tem um leve detalhe em pedrinhas aqui, bem discretinho, porque é a pedra da cor da blusa. Então, ela dá um charminho e tira o look do básico, nem precisa acrescentar muito acessório, né? Então, deixei sem até bolsa aqui, mas poderia ter colocado uma bolsinha preta bem discreta, ou até mesmo uma vermelha aqui, que dá um charme no look, né? A nossa calça pantalona agora no chumbo. Essa calça tá fazendo sucesso aqui na loja, ainda mais essas cores assim, né, meninas? Essa já é a última peça. Vai vestir um 40, mais ou menos, pro 42, no chame que eu tinha estimando as medidas, tá? E a blusinha, ela é malha. Tem vários estilos diferentes de manga, então não chame que a gente manda um videozinho com as opções que a gente tem. Ela veste tamanho MG, tá? Ela é bem gostosa, é fresquinha. Agora, pro verão, você consegue usar ela com calça pantalona, assim como eu tô, com shortinho jeans, com calça jeans. Ela é muito versátil, meninas, e prática pra gente usar no nosso dia a dia. Só de olhar pro lookzinho já dá pra ver o conforto que traz, né, meninas? Essa é a nossa calça pantalona caneladinha maravilhosa. Eu tenho dessa aqui, eu amo a minha, inclusive pra usar em viagens. Ela é tudo de bom, tá? Tem bolsinho, tem a cintura aqui com elástico bem firme, que ajuda a se acenturar bem no corpo, tá? Um conforto só. Ainda pra deixar o look mais confortável, uma t-shirtzinha. Essa estampa tá bem alegre, divertida. Eu achei que casa super bem aqui com o laranja, mas tem outras cores, então é super fácil de vocês fazer combinações, tá? Inclusive com jeans, tá? Ela fica muito linda. Essa é de malha, então se ajusta bem no corpo, além de ser super fresquinho. O nosso cardiganzinho, antes aquele de botãozinho, que eu usei ele abertinho em cima de uma t-shirt, agora eu coloquei ele por cima aqui do look. Olha que estiloso que ficou. Se tiver friozinho, hein? Veste o cardiganzinho que você vai ficar bem confortável e estilosa, né, meninas? E olha que perfeito que ficou esse look também. Agora eu montei uma proposta bem arrumadinha também pro trabalho, né, meninas? E eu usei um pouquinho aqui pra dar um destaque pra cintura com o cintinho marrom. Bom, achei que ficou lindo. Uma combinação de cores bem discretinha aqui, né, que é esse verde menta, que vai tá super em alta, que já tá super em alta, né? E é uma cor também super fácil de vocês combinar. Gosto muito de misturar essa cor com rosa, em particular, acho que fica lindo. E essa camisa de crepinha a gente recebeu do Piel Gigi, tá? Do Chame, que a gente manda aqui as opções de cores. Não encolhe, não amassa, não desbota, não pega pelinho. É uma camisa bem discreta, perfeita pra gente usar agora, nos dias, né, que estão mais fresquinhos, né, e também no inverno aqui usa, inclusive, com uma basiquinha térmica embaixo, ela é perfeita. A combinação, então, eu escolhi embaixo nessa calça de alfateria que acompanha já o cinto nude. Mas como eu queria dar um destaquezinho, então, troquei o cinto nude por um marrom, que eu achei que deu um charme total, né, e tirou o lookzinho aí do básico. Olha que lindo. Mais uma proposta que eu adoro montar, acho que fica muito estilosa, a gente misturar uma peça um pouquinho mais séria, como um blazerzinho com t-shirt e shortinhos. Eu acho que fica lindo demais, né? E sem contar que é um conforto total também, né? T-shirt 100% algodão, essa aqui eu já mostrei várias estampas aqui pra vocês. Veio uma estampa mais estilosa que a outra, né? Ela é bem colorida, bem divertida, então, é super fácil vocês combinar também com outras partes de baixo. Mas eu coloquei esse shortinho jeans, ele é estilo mais clochardzinho, tá? Que é a cintura, bem na cintura, ele é mais soltinho na parte do quadril, tá? E mais soltinho na coxa, ele é lindo. Vem do 34 ou 42, 44 ainda tem, tá? Tem bolsinho, tem zíper, tem botãozinho, tá? Ele acompanha o cinto no mesmo material do short, nada impede de você usar sem ou usar contra o cintinho também, tá? Comprimento de meia coxa perfeito. E eu coloquei o nosso blazerzinho bem alongadinho de neocrep no rosa chiclete. Ele tem manga longa, como eu estou provando, ele também tem manguinha 7 oitavos, um pouquinho mais curto, tá? No chame que a gente manda aqui as opções pra você. Ele fica bem acenturado e possibilita você usar aí de várias maneiras. Poderia passar a manhã toda aqui, né? A tarde toda montando o look de tanta peça linda que a gente tem aqui nessa loja pra vocês, tá? Mas eu vou finalizar o provador de hoje, tá? Com uma misturinha de caramelo com preto, que eu sei que vocês amam muito, inclusive eu também gosto, né? A nossa calça de alfaitaria, mais justinha na perna, que chegou a reposição do Piel GG, tá? Que acompanha o cinto, é maravilhosa. E eu coloquei essa blusa de crepinho, que não encolhe, não amassa, não desbota, não pega pelinho. Quem não gosta de camisa, essas blusas aqui são perfeitas pro trabalho também, porque elas são bem arrumadinhas, né? E é um material bem levinho, bem fresquinho, inclusive pra usar embaixo de blazerzinhos. Tem cores do P ao GG, tá? Então não chame que a gente manda aqui as opções pra você. Eu só acrescentei como acessório essa bolsa e achei que ficou perfeito aí pra uma terça-feira bem gostosa.